RKA4JL Eu quero fazer duas correções no vídeo sobre as bombas de sódio e potássio. Uma correção menor, e eu não penso que isso enganaria muitos de vocês, mas perto do final do vídeo, como nós aprendemos, temos potássio sendo bombeado para dentro da célula pela bomba de sódio e potássio. Deixe-me desenhar a membrana. Isso vai ser útil na correção mais significante que eu quero fazer. Vou desenhar uma secção transversal da membrana celular. Vou desenhar a bomba de sódio e potássio aqui. Vimos que ela bombeia três sódios para fora a cada dois potássios que ela bombeia para dentro. Isso, definitivamente, não se parece com ela, mas dá uma ideia. Estamos bombeando íons potássio para dentro, então K⁺, e bombeando íons sódio para fora. E esse é o grande ponto daquele vídeo. Quando essas coisas mudam a sua forma com o ATP, ela bombeia íons sódio para fora. Íons sódio para fora. A correção menor que eu quero fazer, e eu não acho que isso tenha enganado vocês tanto assim, está perto do final desse vídeo. Eu desenhei os íons potássio e eu escrevi um K⁺, mas pouco antes do final desse vídeo, eu me refiro a eles como íons sódio, e eu não quero que isso confunda vocês. são íons potássio que estão sendo bombeados para dentro. Dois íons potássio são bombeados para dentro a cada três íons sódio que são bombeados para fora. Quando eu desenhei um K⁺, às vezes eu disse sódio por acidente. Eu não quero que isso cause confusão. Este é o erro menor. O erro mais significante é que eu disse que a maior razão de termos essa diferença de potencial é porque ela é mais positiva do lado de fora. Mais positiva do lado de fora. E no interior, ela é menos positiva. Eu disse ainda que a razão foi devido a essa relação. Nós estamos bombeando para fora três íons sódio para cada dois íons potássio bombeados para dentro. E eu tenho uma carta muito boa de um professor de fisiologia ótimo. Ele escreveu um e-mail muito interessante e isso me corrige. E esta é uma coisa muito interessante para se pensar. Então, aqui está o que ele escreveu e vamos pensar sobre o que ele está dizendo. Ele diz que aqui na nossa faculdade nós temos um bom programa que estimula o fluxo de íons através de uma célula genérica. Então, o fluxo de íons é apenas o movimento dos íons através da membrana, incluindo aqueles pela bomba de sódio e potássio, e aqueles que vêm da permeabilidade no estado de repouso da membrana. Na permeabilidade no estado de repouso, é fácil para estes íons atravessarem a membrana. E falaremos mais sobre isso daqui a pouquinho. Sobre a permeabilidade no estado de repouso da membrana para sódio, potássio, cloreto e etc., uma opção que o nosso programa dá aos estudantes é mudar a estequiometria da bomba de 3 para 2. Então, quando ele está falando sobre a estequiometria da bomba de 3 para 2, ele está apenas falando sobre eles estarem mudando as proporções. Então, eles mudam isso de 3 para 2 para 2 para 2. O que isso significa é que eles têm um programa de simulação que diz, se a bomba de sódio e potássio, em vez de bombear 3 sódios para fora a cada 2 potássios que bombeia para dentro, o que seria se isso fosse equilibrado? Se fossem 2 sódios e 2 potássios? Baseado na minha explicação do porquê nós temos essa diferença de potencial, isso não deveria levar a uma diferença de potencial se a maior razão fosse a estequiometria, a relação de um sódio sendo bombeado para fora e um potássio para dentro. Mas ele continua a dizer que eles podem mudar isso para 2 para 2 na simulação. Como resultado dessa manobra, o potencial de membrana muda do seu valor normal de aproximadamente 80 milivolts, e eles medem isso, eles pegam a voltagem daqui menos a voltagem dali, então assim você tem um número negativo, isto é mais positivo, este é um número maior. Então, ele muda de menos 80 milivolts para aproximadamente menos 78 milivolts. Então, o que ele está dizendo é, se você muda isso de 3 para 2, 3 sódios a cada 2 potássios que foram bombeados para dentro, se você muda isso para 2 para 2, na verdade, não muda tanto o potencial, você continua a ter um ambiente mais positivo no exterior do que você tem no interior. Então, isso leva à questão, por que nós temos o potencial se a estequiometria desta relação não é a principal causa? Então, isso diz, isso muda um pouco, a diferença de potencial ficou um pouco menor. A célula retém uma baixa porcentagem, e então tudo estabiliza, e ele continua escrevendo. Então, enquanto é verdade que a estequiometria normal da bomba possui uma leve influência negativa no potencial de membrana, que é apenas o potencial de membrana e a voltagem ao longo dela, a instabilidade na estequiometria da bomba não é a principal razão para o grande potencial negativo da membrana da célula. A principal, e eu vou sublinhar isto aqui, a principal razão é o gradiente de concentração estabelecido pela bomba em combinação com o fato de que a membrana da célula em repouso é altamente permeável ao potássio e apenas levemente permeável ao sódio. E nós dissemos no último vídeo, ou no primeiro vídeo sobre a bomba de sódio e potássio, que existem canais que o sódio pode atravessar. E também existem canais que o potássio pode atravessar. Muito bem, prosseguindo. E agora, o que ele está dizendo é que a principal causa da diferença de potencial não é esta relação, é o fato de a membrana ser altamente permeável ao potássio. Então, ela é muito permeável. O potássio pode sair, se ele quiser, muito mais facilmente do que é para o sódio entrar. Então, o que acontece, mesmo se houver uma relação de 2 para 2, isso é, na verdade, de 3 para 2, mas mesmo se essa relação fosse de 2 para 2, embora este ambiente seja mais positivo, você tem mais chance de ter íons potássio para baixo na bomba apenas na direção certa para seguir em frente e chegar ao outro lado, indo contra seu gradiente químico, porque você tem uma concentração mais alta de potássio aqui do que lá. Então, você tem mais chance de ter uma bomba de potássio na direção certa para seguir através do canal e sair. E você tem um sódio capaz de ir na direção oposta. E isto é o que faz este ambiente. Então, se você tem mais potássio saindo por causa dessa permeabilidade do que o sódio entrando, esta é a principal causa da diferença de potencial entre o exterior e o interior. Então, obrigado ao professor por essa correção. Muito interessante!